Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Não estou mais em Santa Cruz Cabralha, já vim aqui para Porto Seguro Essa cidade fantástica que também fica aqui na Costa do Descobrimento Deixa eu atravessar correndo aqui, venho no carro E vou mostrar um pouquinho para vocês a cidade, também é uma cidade pequena Mas nem se compara ali com Santa Cruz Cabralha, né? Aqui, pelo que o Uber estava me falando, nós temos aí na base de 180 mil habitantes Não sei se só Porto Seguro ou se envolvendo também aqui a Raial da Ajuda que fica aqui do ladinho, né? Então vou ficar uns dias aqui em Porto Seguro, vou mostrar algumas coisinhas para vocês Vou ver se dou um pulo até a Raial da Ajuda também Que aqui do ladinho é só atravessar a balsa Aqui tem bastante transporte público se você quiser fazer um passeio aqui pela região também, tá? E uma graça de cidade, viu gente? Muito bonitinha Isso aqui é uma avenida, chama Avenida Portugal Essa que eu estou hospedada Vou mostrar a pousadinha ali que eu estou hospedada para vocês Uma graça pousadinha com café da manhã, tudo E um preço bem acessível aí para quem vem passear aqui Ai gente, já está um calorão que vocês não fazem ideia, viu? Então, sem delongas, vou virar a câmera aqui A gente vai papiando e vou mostrando para vocês a cidade Vou começar ali da outra ponta da avenida Dá para vocês verem as casinhas, que são todas coloridinhas Uma graça Olha o cachorrinho brincando na água, que amor Ai meu Deus, tudo nadando, disse Dá para vocês verem, olha lá Tem passeios de barco também Esse que agora já não está tendo tanto Porque hoje eu acho que está com lockdown aqui, né? Olha, esse restaurante sabor do Porto aqui Já vim comer nele, uma delícia esse restaurante Você senta ali, olha Fica almoçando de frente e para o mar aqui Muito gostoso Comida boa, é um preço bom, viu? Vindo para cá É uma opção aí para vocês Fica aqui na Avenida Portugal Tem vários restaurantezinhos baratos aqui, viu? 11 reais, 15 reais Esse eu paguei o executivo, 20 reais Mas bem servido, viu? Veio três bifinhos de frango, arroz, tata frita Amarelinho Se tem algum magnata De poeiro do seguro Gente, uma graça Bom, povo baiano não preciso nem falar para vocês, né? O que é o povo baiano Todas as cidades que eu fui Fantástico o povo baiano, viu? De um carisma De uma simpatia De uma receptividade De uma hospitalidade Sem precedentes na história da humanidade, viu? Muito legal Muito gostoso Amei de paixão a Bahia, viu? Olha ali, ó Esse barquinho aqui Fazem passeios aí Tem passeio que vai para Raial Tem passeio que vai para Trancoso também Ali também já é uma rua de comércio Que outra hora eu vou Hoje eu vou mostrar aqui, olha Essa rua aqui paralela Essa avenida que eu estou Também é uma rua de comércio E também tem ali os bancos E tem também Um supermercado aqui Bem pertinho de onde eu estou Um 24 horas ali Para quem precisa de dinheiro Não quer ir até o banco, ó Já temos aqui no Shopping Cidadania Para... Shopping Oceania Shopping Cidadania Shopping Oceania Para... Para você sacar As lojas estão fechadas ainda Porque hoje é sábado Nem sei se vão abrir Porque hoje é lockdown, né? Está decretado Final de semana Então está fechado Mas eu quero mais é mostrar para vocês As casinhas, sabe? Aqui que são todas pintadinhas E coloridinhas Uma graça, gente Uma graça, uma graça, uma graça Vou mostrar essa avenida aqui Para não ficar muito grande os vídeos Eu vou mostrando aos poucos É como Jack Estripador Vamos aos poucos, né? Eu já estou morrendo de sede Ontem já fiz uma comprinha no supermercado Comprei ali água de coco Comprei água mesmo Para tomar E uns petiscos Porque se não tiver coisa para comer, né? Porque o supermercado... Bom, se bem que o supermercado Diz que é aberto hoje Que é sábado Mas amanhã é fechado Se não tiver... Restaurante aberto Vou ter que comer uns... Estranqueirada, né? Mas há de ter, né? A gente pelo menos entrega Há de ter, né? Aqui também é um shoppingzinho Olha esse visual, gente Esses coqueiros Esse povo maravilhoso Hospitaleiro, simpático Alegre Povo baiano, olha Nota mil, viu? Olha Risoto pub Temos caipiroscas aqui, ó Daikiri Mojito Margarita Hum! Vou vir tomar um drink aqui, ó Caipiroscas de kiwi Deve ser bom, hein? Onde será que é risoto pub? Ah, é aqui, ó Vamos ver se vai abrir, né? Se não abrir hoje Durante a semana Olha as casinhas, gente Que eu falei, ó Todas as lojinhas aqui São assim, nesse estilo Com as casinhas portuguesas, né? Também portinha pra fora Ali, ó Ai, amei a Bahia, hein? Opa Amei, amado Ai, que belezinha, gente Muito bonitinhas, né? Olha que tamanho da Minha net Tem uma barbearia Ah, sabe o que que eu tô querendo comprar Pra levar pra Portugal? Azeite de dendê Quero ver se eu acho pra levar Ó, as berimbáus É berimbáus ou berimbais? Quem sabe o plural? Os berimbais Ou berimbais Acho que é berimbais, né? Olha aqui os preços Que eu falei aqui, ó O sabor do porto Calabresa cebolada R$12,99 Frango grelhado R$14,99 Esse que eu comi Só que eu tomei uma Um refrigerante junto, ó Moqueca de peixe R$24,99 Bem bons os preços Olha esse camarão crocante aqui Esse eu não vou comer também Ó, R$22,99 Ui Restaurante da tia Neuzinha Pena que tá tudo fechado, né gente? Nessa loja aqui Que eu acho que eu vou encontrar O Dendê Que eu quero comprar Ó, tem de tudo Convenio E isso é tudo fechado, né gente? Tudo fechado Como se tudo fechado fosse Resolver os problemas da humanidade, né? Ó, gente Essa pousadinha aqui Que eu tô hospedada Pousada Rio do Prado Olha que charminha de pousada Aí todas as casinhas aqui, olha São coloridinhas E outra hora eu faço um tour aqui na pousada, tá? Esse restaurante que eu já comi Mas gastei R$70,00 aqui com o executivo Eu achei meio caro Aromas Mas aí tem essas lojinhas aqui, né? Olha a pousadinha Que graça, ó Aqui eles colocam as mesinhas aqui na frente Assim, sabe? Porque aqui a maioria É restaurante, né? Ó, comidas, coquetéis Coloca as mesinhas aqui, ó Aqui não pode entrar carro Nessa área aqui toda Não pode entrar carro Só pedestres E aqui fica a noite, né? Fica a rua do Point, né? Na verdade Mas não tá tendo o Point Porque tá tudo fechado, né? Toque de recolher As vinte e duas Ou vinte horas Não sei Durante a semana Final de semana Acho que nem tá abrindo Que dó, né? Ei, lá, lá Viu esse mundão velho Sem porteira Tá aplicado, né? Mas muito linda a cidadezinha, né? Falo cidadezinha Porque eu tô hospedada Nessa parte pequena Mas ela não é tão pequena, não Tem 180 mil habitantes Não é uma cidade pequena É uma cidade grande Forte grande Médio pra grande, né? Ui E tá meio cedo ainda, né, gente? Acho que é o quê? Umas oito e meia agora Aqui nessa rua Tem uma sorveteria Que daí na volta Vou ver se ela estiver aberta Já vou ficar um sorvete De limão Daqueles de gelo, sabe? Adoro Sorvetinho de limão De gelo Se não estiver aberta A gente vai pra casa Toma uma água de coco, né? Muito bonitinha, né? Só essas casinhas aqui Já é motivo de foto Lá do outro lado A gente desembarca Pra arraial da ajuda A balsa sai de Meia e meia hora Paga R$ 5,50 Só ir A volta Você não paga Depois você desembarcando Na balsa Você já encontra ali As vans E os ônibus Que vão pro centro E as vans vão pra praia E também pra trancoso O dia que eu fui Lá pra arraial Eu acabei não Não indo na praia Sabe? Então eu vou voltar lá Que eu quero filmar Pra vocês E vou ver se eu filmo Umas praias também lá Aqui nessa região Que eu estou Não tem praia pra banho Tá? É mais mesmo Urbana E centro histórico Que eu não vou agora também Centro histórico Um pouquinho mais afastado Eu vou pegar um Uber Pra ir Que aqui tem Uber também Tá lá em Santa Cruz Que a Bralha não tinha Você tem um ônibus Que se você for Com pouca bagagem No meu caso Eu fui com muita bagagem Acabei Tendo que pagar um Uber Pra ir Um Uber pra voltar Gastei R$ 45 Pra ir R$ 45 Pra voltar Mas se você for Com pouca bagagem Tem um ônibus Que você Que você Pega Que é mais barato Daí, né? Bentivy Maravilhoso Cantando Que eu amo De paixão Esse passarinho Meu Deus do céu Viu? Como eu amo Bentivy Agora eu vou atravessar Aqui Que eu vi uma sombrinha Ali, ó Vou sentar um pouco Pra refletir Essa maravilha De cenário Curtir um pouquinho Minha vida Porque Essa vida A gente não leva Nada Não sei o que a gente vive Vou falar um chau Pra vocês, tá? Muito fofa a cidade Eu ia pegar um ônibus Vou ir pra Itacaré Ilhéus Dessa vez Eu vou direto Pra Porto Seguro E aí vim direto Pra cá E aqui eu fiquei Três dias Mas só que como eu queria Ir conhecer Santa Cruz de Cabralha Também Santa Cruz Cabralha Santa Cruz Cabralha Também Porque Uma amiga minha Já morava lá Em Santa Cruz Ela morava E ela sempre postava Foto de lá E eu queria muito conhecer, né? Falei, bom Então eu fico uns três dias Aqui em Porto Seguro E depois já vou Pra lá Fico uma semaninha E desço De novo, né? Então eu fiquei três dias Aqui acabei indo ali Pra Raial da Ajuda Mas não fui pra Mas não cheguei aí Pra Trancoso Fui ali Dei uma volta na cidade Não tive coragem De ir até a Ui, gente Que calor Não tive coragem De ir até a praia Porque é muita ladeira Sabe? Falei, vou descer lá Eu não vou conseguir subir de novo E lá não tem Uber Lá só tem táxi Dizem que qualquer táxi Se lá é 25 reais Eu falei, não Então deixa pra lá Da próxima vez Eu vou Eu vou e pego A lotação Que seriam as vans E aí, então Agora eu voltei pra cá Vou ficar uma semaninha aqui E vou filmar pra vocês Vou de novo lá Em Arraial da Ajuda Vou ver se vou até Trancoso Vejo se eu consigo Fazer um passeio de barco Se bem que meu dinheiro Tá bem curto Acabei gastando demais Nessas viagens que eu fiz Então agora O dinheiro tá acabando Então agora eu tô segurando Bastante aí E vou ver se eu faço Um tour ali na pousadinha Também Depois eu vou ver Se eu vou ficar aqui Até voltar pra Portugal Ou se eu vou explorar Mais alguns lugares aí Bom, gente Então o vídeo de hoje Foi esse aqui Bem rapidinho Pra vocês conhecerem Aqui essa regiãozinha Que eu estou Não vou até a balsa agora Porque dá uma caminhadinha Até lá Daí uma outra hora Eu vou e Filmo pra vocês A passagem também Do Terra Arraial da ajuda Tá legal Bom, gente Então eu deixo Um grande abraço Aqui de Porto Seguro Pra vocês Espero vocês Em mais vídeos Ainda aqui no canal Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau